Tadabum! Os inimigos vamos assustar E lutando até o fim Custe ao que postar Quem te ajuda a liquidar És com a parecer Os problemas vão acabar A batalha venceu Ei, senhor, tira suas patas desse mosqueteiro Todos os mosqueteiros podem acreditar Vamos corajosos a qualquer lugar Pois a nossa espada está sempre pronta Mesmo sendo apenas um Faz de conta, juntos somos sempre fortes Não tem perigo algum Esse lema é nosso norte Um por todos e todos por um Estamos no foguete Estamos no foguete Sontagem regressiva Sontagem regressiva Prontos pra subir Prontos pra subir Vestindo o casaco Vestindo o casaco Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Estamos no espaço Dos anos no foguete Subindo um crua por céu Trazem meu presente Estratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo presentes Trazendo presentes Pra dar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Somos os primeiros astronautas Somos os primeiros astronautas crianças Eu não acredito Eu tô na lua Estamos no foguete Estamos no foguete Sontagem regressiva Sontagem regressiva Prontos pra subir Prontos pra subir Prontos pra subir Vestindo o casaco Vestindo o casaco Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Vamos pro espaço Nós vamos partir Sofrendo do céu Após o céu Trazem meu presente Estratar e sorrir Mais estrela bem linda do céu Trazem meu presente Estratar e sorrir Mais estrela bem linda do céu Calma, urso Talvez a gente consiga ajudar Calma, urso Ah não Aonde foi parar o nosso foguete? Urso, isso é muito estranho O que está acontecendo? Obrigada E agora? Como a gente vai conseguir voltar? Trazem o nosso espaço Nós vamos partir Sofrendo do céu Após o céu Trazem meu presente Estratar e sorrir Mais estrela bem linda do céu Trazem meu presente Trazem meu presente Sofrendo e sorrir Mais estrela bem linda do céu É bonito quando a neve derrete Ela não é boa o suficiente para a gente O ciclo sempre repete A natureza acordou Vamos! Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr, pular e solcitar Vejo o céu Vejo o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu Filhos sabem que os pais querem o melhor Mas um dia a gente cresce Vai embora Abrimos nossas asas E deixamos nosso lar Voamos longe Qual a todos os pássaros Não importa para onde Você vai ficar Para onde vai ficar Mesmo que esteja bem longe E distante Distante Você sempre vai encontrar O caminho pra voltar Lar, doce, lar É o seu lugar Quando acontecer Vai ser especial Com todos os amigos E família E desse momento Vamos sempre lembrar Diversão que nunca vai ter fim Diversão que nunca vai ter fim Diversão que nunca tem fim O que tem na sua mão É um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê Fica alegre Hoje é um dia encantado Um peixinho dourado Um peixinho dourado Tem poder De poder te dar Todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente Aos meus bons amigos Um peixinho dourado Tem poder De poder De poder Te dar Todos os desejos Toda essa mágica Vai ter Um presente Aos meus bons amigos Se começa assim Um dia Comeceira Sabe Dando ruim É ser mais choradeira Nascer Como um bom Doce Sempre que eu vejo Um carrinho de sorvete Corro Como assim a minha vida Doce dele Isso é bom Eu quero Tudo E para Sempre que Os dentes vão quebrar Mas não adianta Que a dor Não vai parar Meus dentes Não vão quebrar Não Isso é mentira Não vai parar Não vai parar Isso é muito importante Isso é muito importante Mas não vai parar Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal Eu não sei se grito Toco medo Eu vou chorar Eu quero ter meu dente e preciso de um dentista Por favor, então seja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquelas gotas de maço pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga, por quê? Olha, é hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuida dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos seus dentes Pra ficar fortes e brilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dente Um, dois, três, quatro, cinco 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 macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Três Três macacos pulando pela cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu doutor Nada de macacos pulando no colchão Dois 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 Macacos pulando na cama Um Um só macaco pulando pela cama Ele escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Zero Não há macaquinhos pulando na cama Ninguém escorregou, nem se machucou A mamãe ligou e respondeu, doutor Leve os macaquinhos para a cama chão Olha só como demora Faltam 100 dias Um ano completar Outro bolo bem bonito E a criança vai cantar Essa música bonita do meu aniversário Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para bem Parabéns para mim Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar com amigos festejar Abrimos os presentes e cantamos bem contentes Parabéns para mim Parabéns para você Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é o meu aniversário Parabéns para mim Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Você não esqueceu? Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui RICORIDICKERIDOCK TIC-TAC 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 RICORIDICKERIDOCK O rato subiu no relógio Bateu uma hora TIC-TAC E o rato caiu TIC-TAC RICORIDICKERIDOCK TIC-TAC 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 RICORIDICKERIDOCK O rato subiu no relógio Bateu duas horas TIC-TAC E o rato caiu TIC-TAC RICORIDICKERIDOCK 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 Tchik tak, tchik tak, tchik tak, tchik tak, tchik tak, tchik tak, tchik tak.